Boa tarde a todos Eu quero, antes de iniciar a apresentação Quero saudar o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro Na pessoa do seminarista Fernandes Elias Na pessoa também de Márcia Valéria Quero agradecer pelo convite Quero também louvar por essa iniciativa Que vem sendo desenvolvida aos sábados Com essas lives temáticas E essa live sobre os arquivos históricos Surgiu fruto de várias conversas Que eu tinha com o Fernandes Elias E aí chegamos a essa temática De falar um pouco sobre os arquivos Das congregações e das ordens religiosas no Brasil Quero também agradecer Aos irmãos Os irmãos das demais ordens e congregações Que aceitaram de boa vontade Participar dessa live Todos O meu abraço fraterno O meu agradecimento Também agradeço Ao moderador João Carlos Que também aceitou participar Modera essa live Então Para mim é uma satisfação Participar desse momento Eu já tinha alguma coisa preparada Só fiz Elaborar um pouco mais Para falar um pouco de vocês Sobre o arquivo histórico Aqui do Mosteiro de São Bento da Bahia É um arquivo claustral É um arquivo monástico Os arquivos monásticos se parecem muito Tanto De todos os quatro mosteiros Que estão no Brasil Todos eles se parecem muito Porque são basicamente Arquivos que guardam A memória Da comunidade monástica Da história do Brasil também Porque envolve isso Já que o Mosteiro da Bahia Foi fundado Em 1582 Pelos monges vindos Da abadia De São Martinho de Tibães Em Portugal Então Também A história do Brasil Está aqui também De certa forma Registrado nos documentos Registrado na própria história Do mosteiro Então nós temos o claustro do mosteiro Uma visão do claustro Aqui do mosteiro De São Bento E Como eu dizia Um texto só introdutório O mosteiro da Bahia Possui ainda um ambiente especial Com acervo raro e único Considerado uma joia Do patrimônio brasileiro O arquivo do mosteiro É onde se encontram manuscritos Códices Documentos avulsos Ou encadernados Organizados em caixas Ou em pastas Documentos Diretamente relacionados A vida administrativa E burocrática Da instituição E de cada um dos monges Que passaram Desde a sua fundação Em 1582 Porém Essa estreita relação Do mosteiro Com a cidade E a sociedade Nestes documentos Encontra Encontra A história Da formação Do Brasil Através de textos Originais E únicos Referentes A grandes Personalidades A nossa história Então uma delas É Catarina Paraguaçu Que é a grande Benfeitora Do mosteiro De São Bento Da Bahia Juntamente com Seu esposo Diogo Álvares Garcia Dávila E seus descendentes Duarte Coelho E seus descendentes A família Guedes de Brito Gabriel Soares E tantos outros Que muitos deles Estão sepultados Dentro do território Do mosteiro Tanto aqui No mosteiro da Bahia Como nas casas Dependentes ao mosteiro Fatos marcantes Da história do Brasil Também se encontram Documentados Nesse setor Um deles É a invasão holandesa A guerra de canudos A libertação Dos escravos E a visita De Dom Pedro II À Bahia E outros tantos Como eu dizia O arquivo do mosteiro De São Bento Da Bahia É um arquivo Basicamente monástico Então Grande parte dele É formado Pela documentação Dos monges Então são pastas E más pastas Caixas E más caixas Individuais Dos monges E daquilo Que eles produziram Intelectualmente Textos Livros De oração Tudo Tudo que se continha De documentação Dentro Da vida Da história De cada monge É salvaguardado No arquivo Durante a vida dele E também Após a morte Então tudo Vem para cá E essa imagem É uma das cartas De profissão Que fazem parte Do arquivo Do conjunto De documentos Então nós temos Cartas de profissão Do século XVI Desde a fundação Do mosteiro Até o século XXI E elas vão Mostrando O desenvolvimento Dessa arte A partir dos séculos É um documento Importante Porque É um documento Que marca A história Do mosteiro Passando pela História Desses homens Que moraram E que moram Até hoje Nessa casa monástica Temos também Dietários E aí eu botei Dietários Porque nós temos Dietários Do mosteiro da Bahia Mas também temos De outros mosteiros Do mosteiro de Olinda Do mosteiro do Rio Do mosteiro de São Paulo E para quem não Conviu essa palavra Dietário Mas muitos Dos pesquisadores Que estão Participando aqui Da live Sabem o que é Um dietário É um livro Onde se vai contar Basicamente Às vezes Resumidamente A vida de cada monge E esse livro Ele é lido Todos os dias No refeitório Do mosteiro Durante as refeições E quando a gente Está fazendo as refeições Principalmente Na hora do jantar Então a gente Escuta A vida Daquele monge Que nós vamos Rezar por ele No dia seguinte No caso Do falecimento E aí temos Livros de crônicas Do mosteiro Também De outros mosteiros Livros de contabilidade Breves apostólicos E tantos Outros documentos A maioria desses documentos Como vocês estão vendo Aí na foto Eles foram Tem a sua A sua capa Com couro de porco Geralmente é usado Muito couro do porco Couro curtido Também couro de carneiro E outros 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 tipos De encadernação Temos A formação do arquivo Também é composta Pelos livros Os volumes Do livro do tombo Que são seis volumes Que formam Essa coleção É uma coleção Basicamente Que vai narrar Como foi que se construiu O patrimônio Do mosteiro As doações As terras Que vão surgindo Então Basicamente isso Os livros do tombo Contam A formação Do patrimônio Não deixa de contar A história do mosteiro Também A história do Brasil Mas basicamente É a formação Do patrimônio E no ano De 2016 Esses livros Eles foram reconhecidos Pelo programa Memória Do mundo Da Organização As Nações Unidas Para a Educação A Ciência E a Cultura A Unesco E aí Nós temos Uma das Uma página Do livro do tombo Era essa escrita Já bem Com essa tinta Ferrográfica Que com o tempo Ela vai até Oxidando um pouco E eles foram Publicados Então está aí a foto Eles foram Isso foi um período De anos De Transcrição Do texto E até que Saiu a publicação Então eles estão Publicados Foram publicados Teve o lançamento Já do livro Está disponível Aqui é o mosteiro Eles estão disponíveis E vários pesquisadores Vêm em busca Desse documento Para suas pesquisas Então é essa Contribuição Então o arquivo Ele tem Uma grande Contribuição Ele não se fecha Em si Mas Muito pelo contrário Ele se abre Na medida do possível Ele vai se abrindo Para ajudar Também Na pesquisa Nos vários Âmbitos De pesquisa Aí temos Os livros Litúrgicos Que compõem Também O arquivo Do mosteiro Porque é um Arquivo monástico Religioso Então Nós temos Missais Nós temos Lecionários De vários séculos E um deles É esse lecionário E missal Ao mesmo tempo Que ele Foi encomendado Pela própria Comunidade monástica A gente vê Aqui Na capa A capa dele É de couro Com essa decoração Dourada Mas ele tem Esses ornamentos Em prata E no centro Tem O brasão Da ordem De São Bento Então foi Um livro Que foi encomendado Pelo próprio Mosteiro Já que tem As armas Da ordem De São Bento E aqui Nós temos Uma foto Das primeiras Páginas Com iluminuras Com Ornamentação Bem bonita Não é mais utilizado O texto dele É todo de latim Então ele fica Guardado Dentro do arquivo Aqui nós Nós temos Essa folha De guarda Também do livro Do tombo Mas não do Mosteiro da Bahia Mas da Congregação Lusitana Da antiga Congregação Lusitana Também está aqui Já que o Mosteiro foi fundado Pelos monges Portugueses Em 1582 E no século XIX Ele foi Restaurado Pelos monges Alemães Como já foi dito Pelo Frei Roberto Aquela questão Do fechamento Dos noviciados Ali no finalzinho Do império De Dom Pedro II Teve aquele fechamento Dos noviciados De todas as ordens Jesuítas Franciscanos Beneditinos Todas as ordens Tiveram seus noviciados Fechados Então Com a república Então A liberdade religiosa E aí Outros religiosos De outras nações Vão vir Polvoar Os nossos conventos Para salvar Justamente Da extinção Da vida religiosa No Brasil Aí temos Livros Que foram editados Pela antiga Tipografia Beneditina Que teve aqui No Mosteiro Tinha Uma editora Chamada Tipografia Beneditina E Até o século XIX Ela existiu Depois Ela foi Fechada E nós temos Um dos livros Que foi editado É o Missal De Dom Beda Que é Kaiser Que foi monge Aqui desta casa Então ele editou O Missal Bilingue Latim E português E lembrando Que ele fez isso Antes do Conselho Vaticano II Então Já nessa época Os fiéis Já tinham acesso Então poderiam Ir para a missa O padre Estava rezando Em latim E eles poderiam Do lado Ver a tradução Daquele texto Do que estava sendo Dito na missa Já que nem todos Entendiam O que estava acontecendo Então Foi uma iniciativa Pioneira De Dom Beda Quecais Nesse período Temos Temos Pós-guerra As pessoas As pessoas Vendiam As bibliotecas Na Europa Então ele comprou Muitos exemplares Em alemão Em italiano Em latim De filosofia De teologia E de outros Saberes também E ele trouxe Corresponde Ao que está sendo Dito no texto É um livro O livro mais antigo Do mosteiro O livro que nós podemos Considerar como Mais antigo Livro São as sentenças Do Beato Dans escuto Impresso Em 1503 Em Leão de França Então aí está ele Ele não é um livro Grande É um livro Pequeno Mas É considerado O livro mais antigo De todo O acervo Do mosteiro Visto que Outras obras Que os portugueses Trouxeram Infelizmente Foram Destruídas Ou roubadas Durante a Invasão holandesa Então nós não temos Muita documentação Daquele período Por conta Do que ocorreu Na invasão holandesa Temos esses documentos Que nós consideramos Históricos Como é esse caso Desse Caderno Desse Registro Da Guerra de Canudos Então nós vemos aí Confissões e comunhões Dos feridos Em combate Nos canudos Recolhidos No mosteiro De São Bento Agosto De 1897 Então muitos Dos que participaram Lá da Guerra De Canudos O mosteiro Acolheu Como se fosse Uma grande Enfermaria Para cuidar Desses feridos E também Tinha as missas Tinha toda A assistência Religiosa Temos também Um acervo Fotográfico Muito grande Principalmente A maior parte Dele Ou quase toda É do tempo Dos monstres Alemães Então nós temos Um registro Muito grande Da passagem Dos monges Alemães Aqui na comunidade Essa foto Mostra Uma parte Da comunidade Aqui no Moncheiro Da Bahia Então aí compõem Monges Alemães E brasileiros Tem alemães E brasileiros Nessa foto E um problema Que todos Os arquivos Têm No mundo Todo É a ação Do tempo Então vocês Vêem aí Essas fotos Desse documento A gente Pensa que Está totalmente Perdido Mas O nosso Laboratório Aqui do Mosteiro Que foi Criado Há anos Atrás Justamente Para atender A demanda Da higienização Do restauro Dos documentos Aqui do Mosteiro Então Nós temos O laboratório Ele funciona Aqui dentro Do mosteiro Mesmo E ele vai Trabalhando É um trabalho Lento É um trabalho Muito Vagaroso Mas já Restaurou Muitas obras Aqui do Arquivo Também das obras Raras E salvaram Essas obras Da total Da total Destruição Na verdade Então Aí tem As fotos Mostrando Isso daqui Na verdade Tem livros Que eles precisam Ser lavados Mesmo Então tem Todo um Preparo Lá no Laboratório Com água Deonizada E outros Produtos Então se lava As páginas Depois se coloca Nessa Nessa Secadora E depois Tem o trabalho De encadernar Novamente Esse livro Às vezes Ele perdeu A capa dele E por isso Ele vai receber Essa encadernação Monástica Que não é Criação do Mosteiro da Bahia Mas é Criação Desde a Idade Média Por isso Eu coloquei Aqui essa imagem Desse escritório Monástico Onde se tinha Já O costume Da encadernação Com o couro Curtido Não é do carneiro Então Eles compram Hoje eles já compram O couro Já vem preparado Só faz cortar De acordo Com o tamanho Do livro E aí se monta A capa Para proteção Do texto Já que a capa Original Se perdeu E aí se coloca Esses Fios Aqui também São do próprio Couro E aí se protege Os livros Então temos Um conjunto Já grande De livros Que foram restaurados E que estão Salvaguardados Aqui no arquivo Então no ano De 2010 Em parceria Com o governo Do estado Foi feito Um grande Projeto De Restauração Dos livros O governo Do estado Patrocinou E Foi feito Esse site Que está disponível Onde se tem Digitalizado Mais ou menos Umas 30 30 obras Que foram Restauradas Durante esse Período Então o site Está aí Para quem Para quem Não conhece Ainda www.saumbento.org Livros Livros Também Também Muito Importante Depois da Biblioteca Nacional Nós temos Um acervo De obras Raras É o segundo Maior acervo De obras Raras É o do Mosteiro de São Bento Primeiro a Biblioteca Nacional Depois É o do Mosteiro de São Bento Da Bahia E é isso Gente Espero que tenham gostado Espero que Possa Possa ter Contribuído Com esse Momento Tchau 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 Tchau.